Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? E a notícia é Gamer, mais um Gamer Vlog No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o lançamento do YouTube Game Bom, o YouTube Game foi lançado, se não me engano, ontem Certo? Como que eu descobri essa notícia? Eu estava vendo o site do DJ, Gameplay RJ E eu encontrei o vídeo dele falando do YouTube Game O link vai estar aí na descrição pra vocês acessarem Que lá ele vai por, ele tem mais informações E assim, uma coisa muito importante que ele falou é que antes As pessoas, no começo mais assim do YouTube As pessoas não podiam postar Tchau, pode passar a polícia, obrigado, me deixa em paz Antes as pessoas, se a polícia, se a bomba não vão, se a com licença Serene, fiquem paradas por um instante Não aconteceu E antes as pessoas não podiam, pensaram por games Que a empresa ia lá e... Vamos falar Dava direitos autorais e fudeu pra todo lado Você pensa, vou baixar o aplicativo, acho que só dá Ele falou que é pra Android Android, que ele falou, acho que é Depois eu confiro E que só tá lançado nos Estados Unidos da América Então esquece Estados Unidos Só tá lançado lá No Brasil não Até dá pra baixar, como eu falei Mas são coisas diferentes Então ele ainda vai lançar Provavelmente Provavelmente Quase certeza Que vai lançar esse ano Mas ainda não tem data de lançamento prevista Certo? Então tá aí Nos eu a mais E esperamos que chegue logo para O BR Muito obrigada por acompanharem o vídeo Tchau